Esse é o rapaz, é o Emerson Brasso na área aqui novamente Mais um cava-cava, esse cavaquinho aqui na promoção que eu passei quase agora aí 170 reais aí, até sexta-feira agora, hein? Beleza? Esse cavaquinho aqui é da Oliver E esse aqui vai lá pra Uruguaiana Fernando, meu amigo Fernando aí, foi em contato comigo E já pediu o cavaquinho dele e já vou estar mandando amanhã pelo correio Beleza, Fernando? Eu que agradeço o contato aí Um abraço a todos vocês de Uruguaiana aqui, ó Cavaquinho, zero bala novinho Tá tirando o som pra vocês aqui, ó Valeu, um abraço Se você ainda não comprou, manda e-mail pra mim Emersonbrasa, arroba gmail.com Ou entra no meu site lá www.emersonbrasamusic.com.br Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí